Tá legal, vamos tocar! É hora de virar herói! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Isso! Bom dia! Boa! 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 O que é isso? Finalmente, isso é fácil. Eca. Deixa eu só... Puxa, sua cara é muito maleável. Olha só isso. Hambúrguer! Calma. Bigode! Meu bigode! Você aparou o meu bigode! Isso aí não é normal! Pode pegar! Gostei. E todos também! Meça! Estou usando a meça! Eu estou ridículo. Eu é que mando nesse relacionamento. Será que deu pulga nas calças? Eu estou aqui. Se inscreva no canal. E aí? Urso polar feliz em ajudar. Urso polar feliz em ajudar. Isso aqui tá demais! Uhul! Boa! Boa zero! Tô esquecendo o quê? Agora eu tô! Hahahaha! 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 Então tá! É! Aí! Esse é o meu lance! GUNTER! Será que você me ama? Queremos o Jeff! Queremos o Jeff! Ah, com licença, amiguinhas. Vocês estão falando desse Jeff? Sim, ela adora ele. Isso é uma mentira! Eu só acho ele legal e muito fofinho! Ahhhh! Ahhhh! Sai da minha cara! Como é que é? Como é que é? O quê? Foi isso? Como é que é? Como assim? O quê que foi isso? Como é que é? O quê? O quê? Quase. Cara, que cabelo é esse? Ah, que coisa! Ahhhh! 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 Tá, tudo bem. Podem rir. À vontade. Hahahaha! Ai, ai. Já estamos rindo, cara. Hahahaha! Ai. Ahhhh! Rir é sempre o melhor remédio. Paneçoo! 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 Olha só. Paneçoo! 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 Isso aí é pra dar medo? Nossa, achei que ele não fosse embora Como assim? De tudo! Pega frente! Que que é isso? Sorvete! Sorveteiro! Eu tenho que pegar um pouco disso! Obrigado, senhora! Beleza, peguei um pouco desse sorvete! Beleza! Peguei um pouco desse sorvete! Você não falou que o sorvete era gelado? É gelado! Eu vou pegar vocês do... Pai, me passa o açúcar! Claro, Gumball! Tome o açúcar! Tem gosto de sal! Foi a melhor pegadinha que eu já vi! O que? De tudo! Magispada Múmia! Magispada Lápis! É o melhor plano! Fica paradinha! Prontinho! Ninguém vai ver a diferença! A gente conta pra ele? É... Eu ainda tenho certeza! Ah, mas é tipo o meu filho! Tá bom! É! É! Eu.. Eu... Calma aí, aonde vocês vão? Eu sou seu reiiiiii! Mas essas aves são hostis, territoriais, por sorte eu tenho dois caras que vão resolver o problema. Que maravilha! Quem são? Dois caras chamados Mordecai e Rigby. O quê? Não quero saber, façam ou estão na rua? Poxa, você sempre diz isso, é só conversa. Naaaah! M somebody ενulAw Eu vou dizer vá. Óo! Buntei! Fiquem sabendo que eu sou o único aqui que contrapa. O aqui que contrata, o aqui que contrata. Se quiserem desistir depois, estão na rua! Ah, qual é? A ru... Rua! Qual é? Estão na rua! Mas, mas, mas... Espera, será que é alguém que quer ser demitido? Foi o que eu pensei. Mas mamãe, eu não quero me casar com ele! Celeste, mocinha! Nossa, uau, você está mais bonita que uma xícara no montinho de neve. Você é tudo pra mim, nada vai mudar isso. O seu polar acha você precioso. Que isso, moça! Você é muito gentil. Contagioso. Que se transmite ou se propaga em outros. E agora, vamos usá-lo numa cena. Nessa cena, a mãe do Gumball acaba de negar um chocolate pra ele. Você nem ouse! Eu quero chocolate! Contagioso. O surto do Gumball foi contagioso. Então, vamos animar. Vamos animar a festa! Esta festa está proibida! Está proibida de acabar! Proibida. Vestejar! Acertei! Acertei! Do... Osteo! Osteo! E aí Osteo!